A palavra do vice-governador, do nosso vice-governador, do nosso vice-governador. Boa tarde a todos, eu cumprimento o nosso vice-governador, Mateus. Com ele eu quero cumprimentar os vereadores, o nosso equilibrante, o Bernardo, e também quero aqui cumprimentar o nosso antigo prefeito Ronaldo, prazer, Ronaldo, estar aí conosco e todos os presentes. Eu quero dizer que Itabira recebe a todos vocês com muita alegria. E o nosso prefeito está em viagem com essa finalidade que você se torna ele aqui. É buscar algo novo. É buscar algo que possa fazer com que a população de Itabira veja um futuro melhor do que a gente. Porque o minério é importante. Muito importante pra nossa cidade. Mas o que acaba? E aí? Como é que nós vamos? Então quem pensar é hoje, não o nosso prefeito, pois está nos Estados Unidos pensando, e com perspectiva futura também, nós temos um plano de governo, esse plano de governo, nós tivemos sério problema, como todos vocês tiveram, naquela fase inicial da pandemia, com isso aquele plano foi cuidado, e isso a população nos cobra, a população vê as necessidades após a pandemia. Então nós agora, sim, concluindo nosso plano de governo, esse ano, e começamos, na verdade, com grandes obras, pequenas obras. E essas obras, elas começam como o Eugênio está comentando, ou seja, quais são os principais problemas do caminho? É a diversificação do governo. Mas essa diversificação do governo, ela tem uns pilares. Então se começa simplesmente mostrando, e eu apresentando ela a doença, você faz o diagnóstico. Mas não basta você fazer o diagnóstico, você tem que mostrar o tratamento. Certo? Por isso que a diversificação passa por sérios fatores. Um dos fatores mais importantes, nós apresentamos a diversificação, é a segurança pública. Depois disso nós sabemos que tem, passa por educação, passa por saúde, nós sabemos. O transporte, você tem certeza que passa por isso. E essa discussão aqui é muito importante. E passa também para a região. Nós somos móveis municípios. Eu falo isso de cadeira, porque quando nós inauguramos aqui em Old House, um serviço de nefrologia, certo? Esses pacientes dessa região, iam todos no Belo Horizonte. Quando nós abrimos hoje, nós temos uma população carente, que necessita, que é de 300 mil habitantes. Certo? E com isso, com a chegada desse serviço, certo? Despertou também em outras regiões. Nós temos o SAMU regional. Você pode ter certeza absoluta que o SAMU vai estimular todas essas nove regiões aqui. Certo? A preocupar com a saúde. Assim como o desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, certo? Que a população tanto precisa e merece. Eu sou a favor de menos Estado, sabe? Interferindo na sociedade, certo? E deixando que esse movimento privado, certo? Que nasce no nosso coração de busca de algo melhor, de sustento para a família, sustento também para o município, sustento e preocupação com a sua empresa, eu só tenho esse pensamento. E eu creio que também o Zeno tem isso, porque ele veio do setor privado. Aí é uma diferença muito grande, nós sabemos de setor privado para o setor público. Nós apanhamos muito o setor público, que eu acho que são vários colegas também, já passaram por isso e não é fácil. porque lá é devagaroso, né? É devagar, sabe? Você quer resolver? Não. As coisas na ponta da caneta e você não consegue. Eu não consigo resolver a questão da doença. Eu estou com a caneta na mão, eu tenho um diagnóstico fácil e prescrevo. Isso não é uma questão do executivo quando lidando com política. Por isso que nós temos que levar essa população. Nós temos que explicar isso. Mas a união faz a força. Você acha que toda essa região unida, trazendo ideias diferentes ou até mesmo apostas, não tem problema, não tem problema da democracia. Você pode ter sua ideia até ali, mas quem sabe, unindo, nós podemos, na verdade, fazer algo para a nossa cidade. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos.